Oi gente, tudo bem? Chegou a hora de falar de coisa boa, solidariedade, uma palavra tão importante nos dias de hoje. A gente sabe que ela é cumprida e por isso que ela faz muito bem. Em Falarem Bem, eu vou até lá o Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa com a Vera. Tudo bem, Vera? Tudo bem com vocês, é um prazer recebê-los aqui novamente. Muito obrigada, Vera, e seja sempre bem-vinda aqui no Mãos Solidárias. Vera, eu já estive aí na mãe, a gente até chama de mãe, Movimento Assistencial Espírita, mas eu ouvi muita gente chamando de mãe, porque realmente abraça muita gente, é igual um coração de mãe. Cabem idosos, cabem adolescentes, crianças, mas conta pra gente o que faz aí a entidade, Vera? O Mãe Maria Rosa, que é o Movimento Assistencial Espírita, por isso é que forma essa sigla. Maita, é uma história curiosa do nome antes de eu falar sobre as ações da entidade hoje. Esse nome foi dado pelo Chico Xavier. A Vandir, que é a fundadora da instituição, ia dar o nome de Entidade Assistencial Espírita. Aí, consultando o Chico Xavier, ele falou, por que você não coloca Movimento Assistencial? Porque o movimento é aquela coisa que não para. E tá sempre em circulação. Tá agindo, tá sempre circulando. E aí, ela achou boa a ideia. Depois que ela percebeu que, ao você formar a sigla do Movimento Assistencial Espírita, formaria a palavra mãe. Então, mãe, aquela que acolhe, aquela que recebe, aquela que atende as necessidades das pessoas por ela assistidas. Então, a nossa entidade começou como Casa da Sopa. Foi a primeira Casa da Sopa em Campinas e funcionava no alto do Taquarau. No entanto, na década de 70, quando o Parque Taquarau foi urbanizado, foi construído a Lagoa do Taquarau, as famílias que moravam ali em favelas foram retiradas daquele local e levadas para as margens da rodovia Dom Pedro I, ali para a região dos Amarais. Só que essas famílias continuavam indo a pé pela Dom Pedro, lá dos Amarais, até o alto do Taquarau, para tomar um prato de sopa por volta das 4, 5 horas da tarde. Olha a necessidade dessas pessoas, né? Era a fome, a fome era muito grande. E aí eles conseguiram um terreno ali no Jardim Campineiro e construíram uma nova sede. Nós funcionamos como Casa da Sopa até mais ou menos uns 15 anos atrás. Com o tempo, a fome deixou de ser a grande necessidade daquela população que a gente assistia. Então nós transformamos as nossas ações em projetos socioeducativos. E hoje nós atendemos pessoas de todas as idades. Nós temos mais de 200 idosos, cerca de 250 idosos, que são atendidos num programa de centro de convivência. Nós oferecemos balé, ginástica... Eu vi o povo dançando, gente. Lá não tem esse negócio de ser novo, de ser velho. Tem atividade para todo mundo, né, Vera? Eu vi... Põe aí a imagem do que eu estou falando, né? A felicidade dos idosos dançando, se movimentando, né, Vera? Nós procuramos dar qualidade de vida, retirá-los do isolamento social e mostrar que ainda eles são capazes. Então nós oferecemos também cursos para essas pessoas. Eles têm uma série de atividades para mantê-los... Ativos mesmo, né? Ativos e integrantes da comunidade. Nós atendemos também 140 crianças, que vai dos 6 anos até os 14, em programas sócio-educativos e adolescentes também. Essas crianças e adolescentes, eles frequentam a instituição no período extra-classe. Ou seja, os que estudam de manhã, vão para a escola de manhã, vêm para a entidade, almoçam na entidade e depois fazem atividades à tarde. Nós temos música, dança, teatro, uma série de atividades para tirar essas crianças da rua. E os adolescentes também fazem hip-hop, tem percussão, tem projeto de artesanato em telha. Nós temos muitas atividades mesmo. Então é uma forma que nós encontramos de tirar essas crianças e adolescentes da rua. E para os jovens também que passam dos 18 anos, nós temos cursos de gastronomia. É aos sábados. É uma profissionalização. Então é bem bacana porque nós atendemos a família de uma maneira geral. Também temos programas com as gestantes, também fazemos enxovais para bebês. Então para você ver que o nosso trabalho é realmente muito amplo mesmo. Aí vem aquela ideia do Chico Xavier, né? De movimentar, porque vocês acabam movimentando toda a estrutura, né? Começa lá embaixo com as crianças, sobe para os adolescentes e chega na melhor idade. Inclusive, Vera, eu tenho depoimento de que eu colhi na época que eu fui lá na instituição. Vamos ouvir de uma idosa que falou que até se curou da saúde, dos problemas de saúde. Vamos ouvir. Eu perdi o movimento do lado direito e eu precisava de exercício. E aí eu vim para cá. Daí ando para todo lado, não caí, graças a Deus, nem uma vez mais que eu caí e me machucava. Não caí, ando para todo lado, pego ônibus. Então aqui foi uma parte do meu remédio. Olha, bastante interessante o depoimento dessa senhora, né, Vera? Agora, vocês percebem que vocês têm transformado, vocês falaram que movimentam, mas que vocês também trazem transformação social de alguma forma? Com certeza. Porque a partir do momento que nós realizamos esses projetos, onde a gente resgata a autoestima, a dignidade, sabe? Que a gente empodera essas pessoas. A gente mostra que elas são capazes de continuar realizando as coisas. E as crianças também. Que a gente mostra que elas são capazes de realizar os seus sonhos. Nós conseguimos fazer com que essas pessoas sejam melhor incluídas na sociedade. Que elas sejam mais aceitas na sociedade. Que elas não se sintam à margem da sociedade. Por isso que esses programas são de extrema importância. Agora, ele também é localizado ali, né, numa região bastante carente, né? Então o bairro também vai se transformando, né? Só da instituição está ali no meio, né? Porque dá um novo futuro para as crianças. Por exemplo, você falou do curso de gastronomia. O adolescente já sai com uma profissão, com um projeto de vida. É por aí mesmo? É bem assim. E sabe o que é bacana naquela região, Andréia? É porque tem sete entidades assistenciais localizadas nessa região dos Amarais. E nós fazemos uma integração. Sendo que cada uma delas, não existe competição. A gente faz uma integração para que cada uma seja focada em algum tipo de assistência necessária. Então, por exemplo, você tem ali o Grupo Primavera, por exemplo, que ele foca mais as meninas. Eu já fui lá também. Quando nós façamos atendimento às meninas, a gente trabalha mais os rapazes. E aí existe um evento anual naquela região que se chama Abraço. Esse Abraço é um dia de atividade que cada ano acontece numa dessas sete entidades ali dessa região, onde cada uma mostra para a outra o que está fazendo. E cada ano é realizado na sede de uma instituição. Essa organização entre as próprias entidades assistenciais naquela região permite com que nós consigamos fazer um atendimento melhor às necessidades e às demandas daquelas famílias. Olha, é uma evolução, uma união pelo bem. Agora, apesar desse trabalho tão importante, vocês também foram afetados com a pandemia do novo coronavírus. Como é que está sendo, Vera? Olha, fomos afetados e muito, porque nós tivemos que suspender as nossas atividades. E mais do que suspender as atividades, muitas dessas pessoas dependem. As crianças almoçavam na entidade. Os idosos que frequentavam ali, muita gente está desempregada e hoje está necessitando de alimentos. Então, nós ficamos como uma espécie de sede naquela região para poder ajudar as famílias com gêneros alimentícios e com produtos de limpeza. Para você ter uma ideia, nós atendíamos cerca de 390 famílias. Hoje, nós estamos atendendo praticamente 600 famílias com gêneros alimentícios e com produtos de limpeza. Praticamente dobrou, né? E nós estamos fazendo um atendimento emergencial. Nós abrimos todos os dias na parte da manhã para a entrega ou organização e entrega dessas cestas de alimentos e de produtos de limpeza para todas as famílias. Todas elas são cadastradas e elas têm uma periodicidade para receber esses alimentos de acordo com o levantamento que foi feito de cada família. Tem aquelas famílias que são mais numerosas e que precisam de mais, né? E as famílias que são... De acordo com a necessidade de cada família, elas estão sendo... Vocês fazem uma espécie de avaliação de um raio-x para ver qual família está mais carente, mais vulnerável, qual precisa ser atendida com uma maior quantidade de alimento ou produto de limpeza, de uma forma mais rápida, né? Vocês fazem uma avaliação socioeconômica. Isso, exatamente. E, além disso, nós também conseguimos fazer uma campanha de cobertores e, quando começou o frio, também era uma outra necessidade. E toda a nossa arrecadação, Andréia, é feita por meio de voluntários. São amigos que ajudam. Ou depositando dinheiro na conta da entidade para que nós possamos comprar o que aquelas famílias necessitam para atendimento das suas necessidades ou doando os produtos de limpeza. Então, elas têm várias formas de ajudar a instituição. E, graças a Deus, nós pensamos que essa pandemia fosse durar menos tempo, mas nós já estamos aí no quarto mês. Desde março, a gente está sofrendo com essa quarentena, com essa pandemia. Graças a Deus, até agora não faltou. Ótimo. E nós continuamos pedindo ajuda, contando com ajuda, porque se cada um der um pouquinho, a gente consegue atender em quantidade. E isso é muito importante. Acho que um gesto, ele acaba se multiplicando, né, Vera? A pessoa que doa consegue doar o pouco que consegue, ela já consegue ajudar muita gente, né? O Poder Público também tem nos ajudado, a Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade, porque nós também passamos a atender o pessoal das comunidades que não eram atendidos por nós, que eram atendidos pela municipalidade, mas nós centralizamos essa entrega. Então, aquelas famílias daquelas comunidades próximas que eram atendidas pela assistência social, também nós estamos fazendo esse atendimento. E também a municipalidade nos tem ajudado com as nossas necessidades. As campanhas que estão sendo realizadas por empresas, pela mídia, também tem nos ajudado muito para que não falte nem o alimento e nem os produtos de limpeza. Quem quiser ajudar, quem está em casa, está nos assistindo nesse momento, quiser ajudar a instituição, como é que faz? Olha, basta entrar em contato com a gente, que a gente, as pessoas podem levar os alimentos diretamente lá na entidade, que funciona na rua Vicente Palombo, número 34, no Jardim Campineiro. Você passando, indo pela Estrada dos Amarais, passando sobre a ponte da rodovia Dom Pedro, ou se estiver na Dom Pedro, entrar ali para o São Marcos, você pega a segunda à direita. Já é no final dessa rua. Então, é muito facinho chegar lá. Entendeu, gente? O endereço é facinho. Rua Vicente Palombo, número 34, Jardim Campineiro. Vou deixar aqui, para você poder anotar, para você poder ajudar. É uma ajuda bastante preciosa, que você sabe que ela vai brotando. O que você tiver em casa e poder ajudar, é só levar nesse endereço que aparece na sua tela. E são muitos os desafios, né, Vera, que o novo coronavírus trouxe, né? Ah, demais. E a gente tem muita preocupação, principalmente, com a orientação dessas pessoas. Então, nós também tivemos a ajuda de amigos, como o do Ateliê da Edna Onaga, que nos confeccionou mais de 250 máscaras, e outras entidades também que nos deram máscaras, para a gente distribuir para essas famílias. E aquelas pessoas, André, que não puderem sair de casa, que não puderem levar, basta ligar também para o WhatsApp, que eu vou passar para você, que é o 997716735. Ou nós retiramos, ou então nós temos convênios com algumas empresas que fazem cestas básicas. as pessoas podem comprar direto dessas empresas que eles se encarregam de levar até a entidade. Porque, às vezes, quando é pouca coisa, a gente também não tem voluntários em número suficiente para poder ir arrecadar esses alimentos. Então, nós temos várias formas. Basta a pessoa entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito de pegar essa doação. Então, Vera, eu vou repetir o telefone, é esse que aparece na sua tela, é o telefone de contato com a instituição, Mãe Maria Rosa. Tem várias formas de ajudar. O que não pode fazer é deixar de ajudar, hein, gente? Então, está aqui o telefone, anota, manda uma mensagem, vê o que a instituição precisa, e a forma que você pode ajudar. Um pouquinho é um carinho, né? É aquela coisa de mãe mesmo, né? Que vai acolhendo, né, Vera? É uma necessidade de atendimento. Eu acho que todo mundo precisa olhar, não só agora, nessa pandemia, mas em qualquer situação, para as pessoas que vivem ao seu redor. Sabe? Às vezes, a ajuda não é só financeira, sabe? Ou com produtos. Tem muitas vezes que tem pessoas que estão ao nosso lado, que precisa de uma palavra amiga, que precisa, às vezes, simplesmente ser ouvida. A forma da gente ajudar é muito vasta. Nós temos muitas oportunidades. É olhar para o outro, né? A gente tem que sair, sabe, desse casulo que a gente vive e começar a olhar um pouco para as pessoas que estão ao nosso redor, sentindo as necessidades que elas têm. E ajuda... Oi? Eu tenho um depoimento de um adolescente que faz parte aí dos adolescentes assistidos. Eu queria compartilhar com o pessoal que está em casa. Vamos ouvir? Para ver como a ajuda do bem transforma vidas. Vamos lá. A gente não aprende só a ler e escrever. A gente também tem esporte, tem arte, tem grafite, tem várias coisas diferentes. A gente vê bastante essa felicidade das crianças, né? Então, eu quero até... A gente está chegando ao fimzinho do nosso programa, infelizmente. Então, eu quero que você deixe o seu recado aí para quem está nos assistindo. A gente sempre fala que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. Na verdade, eu falo que a gente tem que fazer o bem olhando para quem a gente está fazendo. Porque quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê como elas são muito mais importantes para a gente do que nós para eles. eles nos ensinam muitas coisas, eles nos ajudam a ver o mundo de outra forma. E a gente se torna pessoas muito mais agradecidas nessa vida por estar tendo a oportunidade de ajudar e não de receber. Então, eu acho que a gente recebe deles um ensinamento muito grande nesse sentido para a gente ser eternamente agradecida por tudo aquilo que a vida nos dá. Vera, muito obrigada. Boa sorte aí que você receba muitas ajudas para poder espalhar essa semente do bem e continuar transformando vidas. O nosso programa está sempre de portas abertas para você, viu? Olha, nós agradecemos muito em nome do Mãe Maria Rosa. Eu agradeço muito esse carinho da TV Câmara, de vocês, de toda a equipe do jornalismo para com a gente. E vamos esperar que tudo isso passe logo, que a gente possa retomar as nossas atividades, que eu gostaria muito de mostrar para vocês como é a evolução dessas pessoas, a inclusão delas na sociedade e como esses projetos fazem a diferença na vida delas. Amém. Obrigada, Vera. E obrigada a você que esteve comigo até agora. E olha só, fica o recado. Faça o bem, semeie o bem e olhe o próximo. Até nosso próximo encontro. Fique bem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho